A CIDADE NO BRASIL A tradição do Zen, fazer o Jukai, não é só tomar refúgio no Buda, no Dharma e na Sanga. Fazer o Jukai é aceitar aquela comunidade como a sua comunidade e aceitar aquele professor como seu professor. Então, quando fazemos o Jukai é porque escolhemos um professor e não vamos mais ficar ouvindo um, depois ouvindo outro, depois ouvindo outro e confrontando opiniões. Escolhemos um professor e um caminho realmente. Por isso, no DAISEN, eu peço aos alunos que esperem um bom tempo antes de fazer o Jukai. Normalmente, dois anos e alguns retiros com entrevistas pessoais com o professor, para que você decida sobre isso. E quem tem que pedir para fazer o Jukai é o aluno. É o aluno que pede, professor, eu queria fazer a cerimônia dos votos e quero ser seu aluno. E aí, pode ser que a resposta seja sim. E então, a cerimônia pode vir a ocorrer depois que o aluno tenha costurado seu próprio rakussu, que é um procedimento demorado e trabalhoso e que faz, às vezes, pessoas desistirem no processo. O que é, na verdade, um teste. Então, não existe, no ZEN, uma pressão para o aluno se tornar membro da comunidade, aluno do professor. Não é assim. Existe um verdadeiro exame para que isso venha a ocorrer. Em geral, 80% dos alunos que fazem Jukai permanecem vinculados à comunidade. Durante a prática do ZEN, é possível relembrarmos de acontecimentos do passado? Sim, já vi isso ocorrer até... Já vi ocorrer o caso de uma pessoa, por exemplo, curar-se de um trauma infantil. Por se lembrar de acontecimentos que estavam escondidos dentro da sua memória, recalcados, e que o ZEN fez surgir. E aí, deu à pessoa a visão de por que tinha aquele trauma, e assim o trauma desapareceu. Os efeitos dele desapareceram. E isso foi um processo curativo. Então, sim, isto é possível. E nós não devemos ficar expulsando, lutando com os pensamentos quando eles surgem, ou as lembranças quando surgem durante o ZEN. Devemos simplesmente voltar para o momento presente, não julgar aquilo que lembramos, não fazer considerações, não fazer interpretações, intelectualizações. Simplesmente continuar no processo de voltar ao presente. E deixar que aquele pensamento ou lembrança, simplesmente assim como veio, vá embora. Sensei, é possível amenizar um karma de uma má ação feita, praticando o bem posteriormente? Sim, sem dúvida. A maneira de alterarmos nosso karma é através de novas ações. Ações boas, que vão compensando as marcas das ações do passado, que por acaso têm deixado marcas prejudiciais, desagradáveis, aquilo que a gente chamamos de mau karma. Então, karma significa ação. Então, com ações, modificamos ações. Assim, quando ofendemos alguém, podemos pedir desculpas. E essa ação tem o efeito de diminuir os efeitos do nosso ato anterior. Sensei, algumas tradições indígenas sustentam que tudo é vivo e interconectado. Isso tem paralelos com o Dharma e os ensinamentos budistas? Tudo é interconectado. Algumas coisas não têm vida, como as pedras. No entanto, nós podemos olhar para elas também como participantes do universo. E quando dizemos não matar, também podemos interpretar que aquele homem que vai e quebra uma pedra sem necessidade, ele também está fazendo um ato destrutivo e mau. E, portanto, também nesse sentido, dizemos que você não deve matar uma pedra. Mas o conceito de vida é um conceito que está ligado no xamanismo, a presença de espíritos em todas as coisas. E esse não é um conceito budista. Mas o conceito de que todas as coisas são interligadas, interconectadas, sim, é um conceito budista. Obrigado. 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 Obrigado.